Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos modernizar mais uma casinha, tá gente? É reforma e modernização, tá? Outra coisa, essa casa eu já reformei, essa eu lembro, tá gente? Mas aí a outra reforma foi tipo uma coisinha mais levinha da estrutura dela. Dessa vez não, eu quero desfazer a estrutura dela, tá gente? Então vai ser um negócio bem diferente, tá? E é isso, antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e vá. Pronto gente, ó, esta cacita tá certo? Ó, meu mouse tá muito ruim gente, dessa vez agora eu acho que vou ter que jogar ele fora, tá? Porque ele tá muito ruim, eu tenho que apertar com muita força quase quebrando todos os ossos do mouse pra eu poder fazer isso, tá? Sendo que o mouse não tem osso. Mas enfim, gente, outra coisa, minha família tá aqui então, ó, barulho, qualquer coisa que acontecer lá fora, tá? Eu estou aqui em cima, eles estão lá embaixo, só que quando a gente tá em cima, parece que o barulho lá de baixo é mais alto, sabe? Mas quando a gente tá embaixo e faz barulho aqui em cima, eles não ouvem. Então eu acho que é só de lá pra cá mesmo, não sei porquê, coisa aí da física, tá? E é isso, ok? Beleza gente, ó, essa é a casa e a gente vai fazer um tour rapidinho por dentro dela, pra ver, né, como que ela está, a situação dela e depois como que a gente vai mudar, tá bom? Então, ó, aqui a sala, banheiro e escritório. Gente, eu lembro de ter feito uma reforma tradicional nela, não uma reforma moderna. Será que eu já fiz moderna? Não, acho que não, gente. É porque eu olhei aqui pro escritório, eu pensei assim, eu acho que eu já fiz esse escritório moderno, mas acho que não, tá? É, subindo aqui, gente, ó, nós temos o corredor, um quarto, dois quartos e nós temos outro banheiro, tá? Esse banheiro, inclusive, eu fiz junto com esse quarto pra fazer, tipo, uma suíte, sabe? Então a gente pode fazer isso também dessa vez. O quintal não tem absolutamente nada, é um quintal livre, um quintal aberto, tá? Bem seguro a casa e não mora ninguém, então a gente não vai fazer especificamente pra nenhum sim, tá bom? E é isso, gente, ó, orçamento liberado, a gente pode gastar quanto a gente quiser, então vamos começar. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu vou destruir esse jardim aqui, ó, Porque esse jardim, gente, é um jardim bem, né? Bem mesmo. Então, ó, vou tirando tudo isso, tá? Que a gente vai fazer uma coisa nova, uma coisa new, tá bom? Vou tirar o teto, porque eu vou modernizar, então esse teto aqui não existirá mais. Eu vou tentar fazer daqui uma estrutura, né, moderna, tá certo? Vale uma descorça difícil de tirar, caramba! O mouse ruim da gota, aqui eu vou fechar e aqui eu vou tirar, ó, o telhado também do teto pom, tá certo? E eu vou fechar aqui também, porque aqui é aberto, gente, é o telhado que fecha esse pedaço, né? Então, ok, essa é a estrutura. Aqui, vou apagar, tá? Vou apagar bonito. Gente, minha voz voltou, vocês estão percebendo, né? Ainda tem um pouquinho de arranhado, né? Mas nada que seja uma coisa tipo, uau, meu Deus do céu, massa, não vai conseguir falar não, tá? Então, minha voz voltou real. Só com os arranhõeszinhos, de vez em quando dá uma tossidinha, sabe, gente? Eu não tava tossindo, comecei a tossir assim do nada, depois que eu já tava, né, bem rouco. Bom, gente, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou puxar até aqui, tá bom? Eu vou puxar até aqui. Por quê, gente? Porque aqui eu quero fazer uma varanda, tá? Ó, aqui eu quero fazer uma varanda vindo do quarto para cá. Então, aqui eu já faço o quê? Uma estrutura, ó, tá bom? Aqui já tem uma estrutura, vou até colocar aqui, ó. Eu criei uma varanda coberta, na verdade, ó. Tipo assim. Pera aí, não sei se eu cobro tudo. Não, precisa cobrir tudo, não. Deixa ela assim. E aqui eu já vou fazer, ó, uma estrutura assim. Que é pra pegar essa parte. Aqui eu acho que eu vou fazer com minha parede. Não, acho que eu vou fazer com parede mesmo. Que é pra, ó, já encontrar essa outra parte aqui. Deixa eu tirar essa janela que é muito grande, né? Então, vocês estão entendendo mais ou menos como que eu quero fazer, né? Aí, aqui, eu já faço assim. Aí, subo um pouquinho. Aqui também, ó. Já subo um pouco. Porque eu quero puxar isso aqui pra cá. Ó, gente, lembram, né? Uma casa totalmente tradicional que eu tô transformando em moderna. Então, pode ser que, né? Algumas coisas não combinem assim tanto. Mas eu vou fazer de tudo pra combinar, obviamente. Aqui não tem janela. Então, eu vou deixar dessa forma. Só com uma paredinha assim, ó. Entendeu? E aqui eu queria colocar também... Plataforma. Só que aí, gente, a plataforma vai ficar alta, ó. Junto com a fundação. Então, é melhor colocar só a fundação. E depois complementar com janela. Tá? Pronto, gente, ó. Esta é a estrutura. Ok? Agora, deixa eu só colocar a minha parede. Aqui. Gente, outra coisa. A televisão lá embaixo também, ela tá muito alta, tá? Então, se atrapalhar aí um pouquinho. É isso. Mas deixa alto também, porque aí... Eles não me ouvem. E, às vezes, eu falo, né? Falo demais aqui. Então, deixa ela alta mesmo. Que no final, dá tudo certo. Aqui, aqui e aqui. Tá bom? Olha aí, gente. Já viro que já mudou muito. Nem parece a mesma casa. Mas é a mesma casa, tá? A cor... Eu queria fazer uma cor parecida com essa. Ó. Não, essa não é parecida. Nem essa. Eita. Pera aí. Deixa eu filtrar aqui. Blue. Aqui, ó. É parecida essa aqui. Então... Ih, gente. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma casa moderna com a... Uma cor mais escura assim, ó. Viu? Depois eu vou tirando o restante das janelas, tá, gente? E outros detalhes. Tá bom, né? Ótimo aqui. Tem alguns detalhes estruturais. Ó. A gente vai mudar a primeira parte de fora, né, gente? Depois que a gente pula pra parte de dentro. Aqui dentro também, essa cor. Aí, aqui, gente, vai ser o quê? Painel, né? De madeira. É, gente. Não tem pra onde correr. Tirar do blue. Esse aqui que é mais, né? Aí, ó. Aí, puxa pra cá. A gente pode até fazer esse pedaço aqui, ó. Marrom também, ó. Pra dar um, né? Um complemento. Nossa, gente. Eu acho que vai ficar legal. Pera aí. Aqui. Aqui eu posso colocar azul ali, né? Ó, marrom. Aí, aqui, pra não ficar feio, a gente completa de marrom. Um azul. Azul. Aqui, azul. Pra dar um effect. Deixa eu ver o que mais. Tá, né? Eita. Ai, meu Jesus. Eu quis arrotar aqui, gente. Eu não sei se eu boto esse aqui. Acho que eu vou botar a minha parede aqui, ó. Aí, vou pegar essa mesma cor e passar pra cá. Gente, vai ficar bem, né? Olha aí. Cara, só que esse aqui... Eu não sei por que que eu não dei Sims 4. Tem esse negócio. A gente é obrigado a botar esses frisos. Ornamento, no caso. A gente é obrigado a botar o ornamento, gente. Porque fica esse branco velho aqui, ó. Ave Maria. Aí você tem que colocar. Porque se você não colocar o ornamento, fica aparecendo, ó. Aí, ó. Aí você é obrigado. Aí fica assim. Eu não digo é nada. Caraca, ficou bem diferente, viu? E agora? E a goeira, no caso. Que é espanhol. Agora é espanhol. E a goeira? Ai, 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 ai. Pera. Não vai ser essa janelona. Eita, a gente vai ficar... Pera. Gente, vai ficar um negócio meio, né? Meio grande aqui. Ai, não sei se eu quero usar essa... Eita, gente. Pera, calma. Eu acho que eu vou usar essa pequenininha mesmo, ó. É melhor, ó. Porque aí tem o outro pequenininho, ó. Que é esse aqui, ó. A gente pode usar um aqui. Aqui. E aqui eu posso misturar o pequeno com o grande. Eu acho, né? Não. Nem fica legal, ó. Ai, Jesus. E agora? Pera, calma. Eu vou resolver esse assunto. Ó, gente. Tô disfarçando, tá? Porque a casa, ela ficou muito assim, ó. Nela ficou um negócio meio assim. Mas aí tá dando pra disfarçar direitinho. Eu tô com medo do microfone, gente. Eu tô com medo, ó. Tá gravando, tá de boa. Mas eu tô com medo que o microfone tá muito pra cá de novo. Gente, eu não sei porque eu acho que eu me movimento muito, sabe? Não sei. Mas, enfim. Vamos lá, né? Aí aqui eu vou colocar um piso de madeira. Aqui embaixo e aqui em cima. E pronto, gente. Porque aqui vai ser a varanda. Tá? Então, é isso. Está tudo certo. Está tudo bem. Quero uma gradezinha de vredo. Tá? Eita, botei errado. Normal que esse mouse tá uma muesta. Tá? Em espanhol. Então, normal. Aí aqui eu vou botar assim. E eu vou botar aqui até assim. Tá, gente? Ó, vou botar também. Olha aí, gente. Não parece a mesma casa de jeito nenhum. Mas, enfim. É o objetivo, né? Da nossa modernization. Tá? É transformar essa casa em uma casa completamente diferente. E eu fiz isso, né? Se vocês verem ela por dentro, ela vai estar igualzinha. Não mudou nada. Mas, por fora, ela mudou tudo. Porque esse é o nosso objetivo. Tá? Está tudo certo. Está tudo bem. Ó, eu tô focando logo desse lado aqui, né, gente? Depois eu foco pelo outro lado. Tá? Na parte dos fundos. Como ela é uma casa grande, eu acho que eu vou focar nos fundos e etc. Em off, tá? Porque ela é uma casa grande, gente. Então, não adianta, né? Tem que ser em off. Senão, meu computador... Vocês sabem como é que meu computador anda, né? Ele anda bem ruimzinho das pernas. Porque eu tive que voltar a minha placa de vídeo antiga, né, gente? Eu tô com a minha placa de vídeo antiga, dentro daquele problema lá. Então, o desempenho que eu sentia nela da outra vez, que era um desempenho mínimo, voltou. A outra que eu sentia um desempenho máximo, sem problemas, esculhambou. E eu não consegui trocar. Tá? Porque a garantia já passou. Eu pensava que ainda tava dentro da garantia e não estava na garantia. Então, eu me fofou, né? Infelizmente, gente, não tive que fazer, né? A não ser aceitar essa consequência. Enfim. Vamos lá, gente. Vamos fazer o jardim. Primeiro, eu queria, né, colocar aqui as pedrinhas. Cadê aquelas pedrinhas do kit, né? Vou tentar colocar ela de uma outra cor, tá, gente? Que eu já usei as outras. Então, vou procurar de outra cor. Olof Industrial, não sei o que, da Riviera. Tá aqui, gente, ó. Aí, vou procurar as pedrinhas. Ah, eu acho que vou colocar branquinha. Não, essas mais escuras. Mas aí não tem diferença nenhuma, né, gente? Ó, se botar mais escura. Melhor colocar branquinha ou essa mais escura, ó. Fica bonita. Aí, ela tem de dois jeitos. Tem assim. Aí, tem assim. Tem. E tem assim, com a pedrona grande no meio. Ó. Tá vendo? Não gostei, não. Não gostei, não. Não menti. Acho que esse aqui é mais bonito mesmo, gente. É que dá mais... É, gente, querendo ou não. É que dá mais efeito, né? Você olha assim e diz, caraca, olha o efeito. Né? E como a gente tá no mundo do gatos e cães... Eu queria usar as árvores do gatos e cães. Mas as árvores do gatos e cães, gente, são tipo assim, ó. Enormes, sabe? Tipo... Da Casa do Crepúsculo, que eu usei muito dessa, né? Aí, ó. Hum... Vou botar aqui, né? Eu amava usar essa, gente. Olha, amava. Vamos fazer estilo Casa do Crepúsculo mesmo? Um monte de árvores assim na frente. Agora, cantar tá difícil, tá, gente? Cantar tá um pouquinho complicado. Mas nada que me impeça da minha carreira musical. Tá? Em breve fazendo shows aí pra vocês. Aí daqui, lógico, eu vou pensar, né? Em mais alguma coisa aqui pra ficar bonito, né? Que é ao redor. Tá bom? E isso aqui, gente, eu tô colocando só pra tampar o galhozinho da árvore. Que eu não sei que implicância é essa que eu tenho com o galho da árvore. Eu não gosto de... Tipo, o galho tá direto assim, ó. Eu sempre coloco alguma coisa ao redor. Eu não gosto, gente. Eu acho feio, ó. Aí eu sempre coloco assim, ó. Uma plantinha. Entendeu? Eu acho que fica mais bonito. Eu acho, pelo menos, né? A minha visão e concepção. E aqui eu vou colocar... Aqui, mas não vou botar muito não, tá, gente? Vou botar assim só pra... Dar uma disfarçada, ó. Na fundação, que eu tampo. Não. Acho que não vou botar, não. Pronto, gente. Ó, depois a gente vê aqui a questão do quintal. Tá? Que talvez eu faça alguma coisa nova no quintal. Hein? Eu tava olhando aqui o... É... Tipo, os trailers, né? As coisas que tão saindo da nova expansão. E, gente, eu não contei pra vocês. Mas eu perdi a monetização da análise do trailer. É a primeira vez que eu perco monetização na história do canal. E eu não sei até hoje por que que eu perdi a monetização. E aí tava... Lógico que fala de Oba Oba e tudo mais, etc. Mas eu não lembro de ter falado nada assim muito... Sabe? Pesado. Eu acho que eu não falei nada pesado. Então, eu não sei por que que eu perdi a monetização da análise do trailer. Logo da análise do trailer, gente. Que não tem nada de mais, né? Tipo... É só uma análise. Enfim. Aí eu fiquei até com medo de fazer outros vídeos aqui, né, gente? Das informações que tão saindo. Eu fiquei com medo. Eu não vou mentir. De aí eu perder a monetização também. Tudo bom, né? E eu fazer um vídeo à toa. Mas eu não sei real por que, né? Eu não sei se eu falei alguma coisa de Oba Oba, né? Vai que eu falei, né? Não sei. Enfim. Eu só sei que saíram novas informações e eu fiquei com medo de fazer o vídeo. Fiquei real. Bom, gente. Já apaguei as coisas aqui do primeiro andar. Tá bom? Vou colocar outra iluminação. Porque essa aqui tá triste. Eu ia abrir a cozinha, mas eu acho que não tem necessidade. Assim fica bem legal a gente fazer a cozinha e a sala de jantar também. Tá bom? Aqui eu acho que eu posso trazer... Não posso trazer... Vá... Por quê? Ah, é por causa da seca. Ó, é só tirar aqui. Né? Então vou trazer pra o começo da escada a gente ficar para cá, para a porta. Entendeu? Então você vai ter essa visão, ó. Lógico de uma outra escada que eu vou colocar. Tá bom? Porque agora, ó, o negócio vai ser mais moderno. Vai ser mais bonito. Ok? Deixa eu pegar essa escada e colocar aqui. Deixa eu pegar esse aqui e colocar aqui. Deixa eu apagar aqui e colocar uma porta aqui. Pronto. Aí, gente. Foi isso que aconteceu, tá? Porque de eu não sei. Mas... Não tinha explicação, gente. Não tinha dizendo. Geralmente fala, né? Eu tive problema já com monetização com títulos. Tipo, título. Você não pode dizer essa palavra no título. Aí eu vou e mudo. Só que dessa vez, não. Dessa vez, eu não sei. Foi que houve. Né? Vamos esperar. Vamos esperar aí sair um outro trailer, né? Ou a nossa análise, né? Que a gente vai fazer a análise completa do dia do lançamento. Então, vamos esperar pra ver, né? Se vai vir mais alguma coisa ou don't. Tá certo? E é isso. Beleza. Por que que aqui tá tão claro? Por quê? Não sei. Enfim. Eu não quero usar esse azul, gente. De verdade. Sendo bem sincero com vocês. Se for pra gente usar um outro azul dentro. Vamos usar um mais de boa, né? Não vamos usar esse aí de fora, não. Vamos usar esse aqui. Né? Tem esse aqui também que a gente pode usar. Que é tipo um cinza, né? Que eu acho que vai ficar bonito. Agora, esse azul de fora eu queria usar. Não. De verdade. Porque... Ai, gente. Ele é muito forte, né? Até esse... Essa madeira aqui, gente. Eu tô achando ela extremamente forte. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou usar essa. Mas é a mesma coisa. Não muda nada. Gente, os pisos de madeira também tão mudando nada. Nada, nada, nada. De um pro outro. Tá tudo igual. Tudo igualzinho. Ó. Aqui eu até coloquei. Eu acho que vou trocar por esse. E se eu colocar esse aqui? Será que fica feio, hein? Ó. É porque é varanda, né? Não. Deixa mesmo. Pera aí. Deixa ali assim. Acho que eu vou colocar esse mais escuro. Não. Tem que ser um que combine com a... É, tá bom. É, gente. Vai ser esse baratinho, tá? Por mais que a gente não esteja usando... É... Usando orçamento, né? Vamos colocar esse baratinho mesmo que dá certo. Aí, aqui, gente. Pronto. Aqui já começa, né? Todo... Todo negócio da sala. Que a gente vai ter que complementar também com essas cores, né? Gente. Que eu tô usando. Então... Ó. A lareira bem bonita. Não sei se eu quero colocar a TV aqui em cima. Eu acho que eu vou fazer mesmo um armário aqui, ó. Aqui embaixo, né? Pode ser até com... Com esses armários de cozinha, gente. Que eu sempre uso, né? O importante é ficar de um jeito que não pareça que eu usei o armário. O que é um pouco difícil. Mas no final dá certo, né? Ó. Tipo assim. Ah, não. Mas também com prateleira fica feio. Será, gente? Pera aí. Vou botar assim. Assim. Mas aí vai ficar esquisito. Acho que eu vou puxar aqui. Trazer um pouco pra cá. Trazer um pouco pra cá. Aí eu não sei se eu uso essa cor também. Aí eu fico em dúvida. Enfim. Ah, vou usar o pequeno. Ó. Aí a gente pega e bota a TV aqui. Ah, mas não sei se eu quero essa cor. Não, gente. Ó, a cor morta, né? Tristeza. Não gosta de cor triste? Tem uma vida. Será que fica legal? Se for pra mudar aqui, tem que mudar aqui também, né, gente? Que, ó, tá? Caraca. Tô em dúvida real, ó. Será que esse aqui ficou legal? Era o que tava, né? Era esse, era o que tava. Ô, meu Deus do céu. Só a minha cabeça mesmo. Acho que esse aqui, ó. Esquece. Esquece-se que a TV vem pra cá. Posso colocar uma TV grande. Mas não tão grande, né? E aí aqui a gente faz todo um lereado bem bonito, né? Aqui na parte da lareira. Com pedrarias. Pedrinhas. Pedritas, né? Em espanhol. E aí? Com. Colonitas. Quase que não vem o nome. Eu tentando lembrar uma coluna e não vinha. Foi me enfeitando, né? Bom, já que a sala de Antaia aqui, aqui esse espaço todo a gente vai dedicar pra sala normal, né? Então, a gente pode até colocar cortinas. Ó, as cortinas vão ficar desse lado. Mas eu queria escuro. Isso. Porque eu quero usar essa bichinha escura. Não, a mais escura. Aqui. Nesse pedaço. Todo. Né? Não tô gostando. Não sei se é a cor, gente. Não tá ornando na minha cabeça. Vamos ver. Eu vou fazendo, né? E aí a gente consegue visualizar direito, né? Porque a gente tá conseguindo... Pelo menos eu, né? Não tô conseguindo visualizar nada bonito aqui. Sabe? Beleza. Deixa eu colocar a iluminação. Calma, calma, calma. Relaxe, relaxe. Mesa de centro. Ó, vou fazer uma mesinha diferente assim, ó. Como se fosse em dupla. Ou em trio. Vou centrar assim, ó. Mas não tá muito centralizado não, né, Márcia? Então, bora. Fazer por onde centralizar. Ó, fica tipo assim. Aí não dá pra acender a lareira. Ô, Jesus. Sofá. Vamos aqui. Em busca do sofá. Essa porta aqui do escritório pode ser uma portinha francesa, né, gente? Eu acho que fica bonito. Cadê? Aqui, ó. A gente pode colocar... Ai, não dá. Bota pra cá mesmo. Centraliza logo esse negócio. Que dá certo. Aí o sofá. Eu vou criar um sofá. É, gente. Com aquele outro sofá mesmo. Que eu acho que fica bonito. Deixa eu só achar ele. Que não é muito fácil, né? Ó, tem sofá aqui também. Que eu usei faz tempo. Ó, ele tem azul. Mas ele é externo. Não. É melhor botar o outro mesmo. Que eu tava pensando, né? Porque ele é externo aí. Não sei se vai dar. Tá aqui, ó. Ele tem um que é marrom. Com essas cores aqui. Que tipo azul. Mas tem um... Pronto, ó. Tem uns detalhes de azul. Mas é branco. Aqui. Pera aí, gente. Calma. Eu vou desenrolar esse aqui. Ahn... Ó, gente. Eu mudei aqui um pouquinho, tá? Tira aquela escada horrível. E só... Os detalhezinhos. Eu acho que tá bom. Daqui tem esse espaço aqui. Muito bom, gente. Ó, que vai pro banheiro. Que eu acho que eu vou colocar um bar, tá? Vou colocar um bar. Sim. Viu? E esse bar vai ficar aqui, ó. Eu gosto muito desse. Porque os outros são feios. Eu falo mesmo, gente. São feios. Então, vai ser esse bar aqui. Mas o negócio é que tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. O bar vai ter que ficar aqui. Tá? Ai, que saco. Vai ter que ficar assim, ó. Como eu já fiz algumas vezes, né? Então, deixa esse bar aí. Vou colocar esse tapete que eu coloquei aqui, gente. Um tapete bem grande e bonito. Vou colocar aqui também. Pegando todo esse ambiente. Todo esse espaço. Não diminuindo um pouquinho, né? Que é bom mostrar um pouco de piso. Também, de vez em quando, né? E aí, vou colocar só uma luminária. Os detalhes eu deixo pra fazer em off, gente. Às vezes, quando eu pauso assim a gravação, sabe? Porque eu demoro muito. Tipo, eu vou testando quadro por quadro. Coisa por coisa. Pra ver se fica legal, né? Então, eu demoro bastante pra fazer. Então, por isso que, às vezes, vocês não visualizam todos os detalhes. Tá certo? Vou colocar uma ponta aqui no canto. E acabou, gente. Essa é a decoração alternativa que eu tive para este ambiente. Mas bem diferente, né? Querendo ou não. Vai dizer que tá igual às outras. Não, que não tá. Viu? Beleza. Agora, vamos pro banheiro. Aqui é só um lavabozinho, na verdade, gente. Nem dá pra fazer um banheiro completo aqui nesse tamanho. Dá. Só que aí eu tenho que arrastar a porta, né? Pro lado. Aí é melhor a porta ficar centralizada bonitinho. Vamos fazer como se fosse um lavabo mesmo? Ó, com um painelzinho aqui, né? E aí o banheiro real oficial a gente faz lá em cima. A suíte. É o jeito. Né? Até porque as visitas, se vierem pra cá, elas não vão, tipo, tomar banho, né? Visita, sim. Só se for uma visita que vai passar muito tempo. Será, gente, que eu boto o box, hein? O box 6? O box 6, ó. Porque aí ficaria assim. Ai, gente, é o jeito. Acho que eu vou fazer esse mesmo aí, que saco. Vou puxar esse aqui pra cá. O box 6 vai ficar pra cá. Não. Isso, box 6. Aí eu vou pegar aqui esse. Vou botar aqui. E a pia vai ficar aqui, do ladinho, né? Deixa eu ver uma pia aqui que eu não uso muito. Todas. Quer dizer, todas eu já usei, no caso, né? Vou pegar isso aqui, ó. Vou botar pra cá. Ih, tem que botar pra cá. Ih, box 6. Espera aí, gente. Calma. Aí o vaso tem que ficar pra cá. O box 6 tem que entrar pra cá. O box 6, tá? Box 6. Besteira. E aí eu vou pegar aqui, ó. E colocar isso aqui. Dá certo. Vocês vão ver. Vou testar com a Cláudia. Aí dá certo. Já conheço as proporções aqui, bem direitinho, né? E não dá errado, não. Se der errado, aí é muita má sorte, viu? Mas, pra mim, dá certo. Ok? Beleza. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou botar um aqui. E um aqui. Ih, vai ter que ser bem pequenininho, ó. Pra caber, né? Olha que as feiras. Aí, ó. As toalhitas. Não. Tem que ser uma só. Pronto. Acabou, gente. Não dá pra botar mais nada. E daqui nós vamos para o escritório. Aí eu posso fazer essa mesma vibe do banheiro, ó. Lógico, né, gente? Não é a mesma vibe, tipo... Aqui no banheiro é um outro material. Fingam aí, tá? Vou pegar esse piso e botar aqui. Janela. Botar um aqui. Eita. Se eu botar duas assim, será que fica legal? Aí a gente pode fazer uma mesa. Que isso? Quem é que tá me incomodando? Desligar aqui, tá, gente? Pronto. Hoje tava de boa. Ninguém tava falando nada. Hoje eu vou deixar a internet desligada. Aí, pronto, gente. Um fala no grupo, aí o outro fala, o outro fala, o outro fala. Tá? Ó. E se eu fizer assim? Só que, lógico, né? Uma das mesas vai ter que ficar um pouco mais embaixo. Ó. Aqui. Aí, o computer. A cadeira do computer. Pode ser essa. Não. Deixa eu ver a mais bonita, né? Pelo amor de Deus. Ah, gente. Essa cadeira é bonita. Pronto. E aí, a gente vai colocando, né? Outras coisas, outros elementos, tá? Com a distante de livros, que é muito importante. Ó. Tá aqui. Assim. Depois eu posso colocar mais dela, né? É verdade. Por que que não fica certinho do jeito que eu quero que fique aqui, ó? E vai, ela não engancha, não? É pra ela enganchar. Foda. Tá bom. Não tem problema, não, né? Ah, e sobrou esse espaço todo. E aí, o que que a gente faz? Será que não tem uma cor parecida com essa cor? Não. Tem, não. É só esse marrom mesmo, né? Isso aqui é o mood, né? Tá. Eu vou pegar um sofá. Esse sofá aqui, ó. Porque vai que vem clientes aqui, né? Aí, para receber clientes. Aí, tem um sofazinho, ó. É, vai ter que juntar, ó. Fica assim. Tapete. Gente, eu não tenho criatividade, assim, muita, né? Para fazer escritório. Sabe? Mas aí, eu faço do jeito que eu consigo. Aqui, a gente tá sem orçamento também, né? Posso botar espelho. Posso botar quadro caro. Né, ó. Posso botar aqui, ó. Posso ficar à vontade. Vou fazer assim, ó. Tá. Planta, cara, também. Se eu quiser. Como? Essa planta aqui que eu acho chique, mas eu não uso muito ela porque ela é 600 conto, tá, gente? Confesso para vocês. Tem um pouco de pena, tá? Gastar 600 conto numa planta. Mas, enfim, ó. Tem tipo um... Ai, que lindo. Tipo um azul, ó. Encher aqui de coisa, né? Encher total de coisa aqui. Coisas de escritório, né? Não pode ser também qualquer coisa, assim. Uma caixa com arquivos, né? Arquivos que vai usar. Umas revistas também. Que vai usar. Para quê? Não sei. Não façam perguntas difíceis. Viu? Eu só sei que precisa. Mas aí a profissão, gente, vocês que vão definir. Tá? Vocês que vão definir aí qual é a profissão da pessoa que mora aqui. Tá? Tá aí, gente. O escritório. Tá bom. Vamos mais encher, não. Senão vai ficar bem poluído, né? Vamos passar para o lado de cá. Que é um lado, assim, que eu acho que não vai ser muito fácil de fazer, não. Porque eu também estou bloqueado em cozinha e não é de agora. Né? Vocês sabem. Agora eu vou ter que achar uma cor, ó. Para a gente usar aqui na cozinha e na sala de jantar. Não sei se essa cor vai ornar, né? Mas vamos tentar, gente, ó. Deixa eu pegar. Eu acho que eu vou pelo lado mais fácil da coisa. Vou usar essa bancada. Que é a bancada mais bonita, né? Aí eu indo pelo lado mais fácil. Eu já consigo fazer aqui uma decoração diferente. Né? Da decoração daqui. Porque aqui é tipo como se fosse um segundo bloco. Sabe? Então aí eu já consigo fazer uma decoração um pouco diferente. Ó. Pera aí. Vou botar aqui. Aqui. Será? Tomei enjoado hoje, gente. Tomei enjoadinho hoje. Chatinho. Que nem a blogueirinha fala. Chatinho. Tô chatinho hoje. Não, enjoado tipo de... Enjoo mesmo. Pera aí, gente. Que eu vou colocar uma outra cor aqui atrás. É melhor. Fica muito liso, né? A gente pode colocar aqui um negocinho assim. Vou aproveitar e vou colocar aqui também, ó. Faz parte da cozinha mesmo, né? Não tá, tipo, atrapalhando nada. Tá de boa. Então, ó. Fiz uma prateleirazinha aqui. Coloquei algumas coisas, tá? Na prateleira. E aí, agora é só pegar um tapete pra botar aqui, ó. E outro aqui. E pronto, gente. Vamos agora pra sala de jantar. Que já é completamente diferente, né, gente? Completamente diferente do outro lado da casa. Eu gosto de fazer assim. Tipo, separando por bloco, sabe? E aqui eu crio uma cristaleira grande, moderna. Não tem. Mas aí a gente pega a que tem e faz, ó. Tipo, uma estante, né, ó. Junta. As duas assim. Com a do meio. E fica assim. É o jeito, gente. Não tem outra alternative. Tá? E aí vai fazendo. Máximo, mudou a essência toda da casa. Porra, deu certo então, né, gente? Porque é isso que eu quero. É isso que eu gosto, gente. De mudar mesmo assim o que der pra mudar. Porque é a reforma, né, gente? Vamos fingir que são outras pessoas, né? Que estão vindo morar aqui. Então, tem que mudar a essência mesmo, gente. Tem que mudar tudo. Se são outras pessoas, né? Bem ali, ó. Aqui, gente. Como é uma casa com poucas pessoas. Acho que eu vou colocar a mesa pequena. Mas fica tão, né? Uma mesa de vidro. Pode ser. E aí eu vou pegar essa cadeira aqui, gente, ó. Porque ela é riquíssima. Não é sempre que eu consigo usar ela. Então, vamos aproveitar que eu consigo agora. Vamos aí colocar ela aqui, ó. Vamos aproveitar. Vamos ser feliz. Tá bom? Esqueça se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. Pronto! Peraí. Ó, gente. Aqui ficou assim. E vamos subir. Essa casada deve estar cara em cima, viu? Deve estar cara mesmo. Vou mentir, não. Vou botar a planta aqui. E aqui em cima a gente vai ter que colocar uma porta pra cá, ó. Viu? Deixa eu apagar essa porta. Essa porta e essa porta. Não. Eu acho que eu vou deixar esse banheiro mesmo como... Reversiva, né, gente? Porque o lado de baixo ele é até grande, mas... Quer dizer, ele é até pra todo mundo. Mas eu acho que eu vou deixar esse reversivo mesmo. Ó. Acho que vai ser melhor. E aqui, vou pegar essa porta aqui. Colocar aqui. Será que cabe? Colby! Uhul! Já tava preparando pra não caber. Mas aí ela... Colby. Beleza. Vamos lá. Aqui, gente, é só um complemento, né? Dessa parte aqui. Então. Que daria pra colocar mais janelas. Mas eu acho que vai ficar esquisito, será? Deixa eu só uma mesmo assim no cantinho, ó. É. Dá certo também, querendo ou não, né? Beleza. Nossa, não dá pra copiar esse aqui, né? Deixa eu pegar a outra aqui. Ó. Só pra ter mais uma coisa aqui, gente. Só pra ter. Porque corredor, vocês sabem, né? Vocês sabem como é que é um corredor. Não boto quase nada. Às vezes eu até esqueço de botar, gente. Porque é só um corredor, entendeu? Tipo, é um corredor. Corredor. Aqui eu vou botar a porta French. Ó. Se der, eu coloco alguma janela. E aqui também pro lado de cá, ó. Aqui tem janela. Então, acho que eu vou... Ihhh. Acho que eu vou ter que fazer assim. Ihhh. Acho que eu vou ter que tirar. Deixa eu só assim. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa janela junto com a porta French. Dá, ó. Pronto. Assim pra cá. E eu vou colocar uma aqui, assim, ó. Ah, eu ia colocar a porta aqui também. Ia não. Vou. Outra varanda. Ótimo. Aí, eu peguei as partes onde tinha só telhado. E eu consegui ajeitar pra fazer varanda. Então, gente, ó. Só o que tem é lugar aqui, ó. Pra você trabalhar. Pra você fazer o que você quiser fazer. Ah, eu acho que eu vou reaproveitar essa cama. Ó. É, gente. Vou aproveitar essa cama. Pera aí. Esse quarto aqui deveria ser o, né? Com suíte. Que é grande, né? Mas, enfim. Agora já era. Deixa eu pegar a iluminação. Tá aqui. Aqui, aqui, né? Que eu vou apagar. E esqueça se ele não te ama. Eita! Profundo, gente. Essa música. E esqueça se ele não te quer. Pronto. Ó. Essa cama eu vou tentar fazer as cores parecidas, né? Assim, pro quarto. Parecido com a cama. Tá? Porque aí eu já tenho um direcionamento. Pra eu não procurar um direcionamento, eu já vou pra esse direcionamento. E assim vai, tá? Vocês entenderam. Vamos lá. Gente, eu tô parecendo desanimadozinho, assim, um pouquinho. Porque eu tô meio ruim na barriga mesmo. Tá? Tá tipo... Ai, não sei explicar, gente. Tá como se estivesse borbulhando minha barriga. Né? Então, aí eu tô... Tô com medo aqui. Deu do nada aqui. Ah, daqui a pouco... Não. Não vai acontecer isso, não. Não, não sei o que você achou, é isso. Tudo aí no real? Não quero que aconteça nada não. Pelo amor de Deus. Será que vai atrapalhar aqui, hein? Acho que não. A gente vê, né? A gente vê na hora do tour. Eu não gosto de iluminação porque ela é branca. Ah, eu vou relevar. Né? Espelhinho. Não dá não pra gente fazer um desenho com espelho. Dá, ó. Ai, vai ser como se fizesse parte da cama. Eu acho que fica feio. Não, ficou legal. Só colocar mais dois aqui, ó. E uma cômoda, né? Deixa eu ver... Qual... Acho que eu vou colocar essa. Ótimo. Ai, pior que aqui que fica bom pra ter cômoda. Porque eu posso colocar uma TV. Né? Ó. Cadê o grandão? Tá aqui, ó. Pronto. Show. Aqui. Ó. Puff. É bom colocar os puffs, né, gente? Porque eles... É... Você pode arrastar pra qualquer lugar, né? Então... É bom colocar. Acho que eu vou colocar a outra cômoda aqui, ó. Será que fica muito esquisita? Acho que não. Não tem cinza, não. Tem, não. Só tem essa cor. Saco. Vamos mudar essa cor, então, né? Deixa eu ver aqui. Não, já usei muito ela. Vou pegar isso. Beleza. Não precisa mais de iluminação, não, né, gente? Ó, tá muito iluminado o quarto. Eu ia colocar os... Vou botar os abajus só pro costume mesmo, tá, gente? Mas iluminação em si... Eu acho que já tá bom. Ó, os abajus é só de... Costume mesmo. Tá? Esqueça, se ele não te quer... A cerejeira. A cerejeira é cara. Eu gosto de usar. Acho que tá bom, né, gente? Ó, não tem... Elemento surpresa nem nada. Mas acho que tá bom o quarto. E esse aqui, gente, ó. Que é o quarto que tem a suíte, né? É o menor. Como sempre, normal, né? Nada de novo sob o sol. Tá. A cor desse vai ser marrom claro, né? Porque aqui, ó. Marrom claro, então... Papoca ali o marrom claro. Que é tipo um bege. Aí eu posso escolher um outro marrom pra colocar aqui, ó. Não é nem marrom, gente. Esse aqui é outra cor. Nem a mesma, não. Deixa eu ver aqui. O banheiro lá de baixo é que cor? Ah, é essa mesma cor aqui, né? Ai, tem uns painéis. Pronto. Eu posso trazer os painéis pra cá também. Né? E aí... Seremos todos felizes. Ou não. Nossa, mas aqui tá bem pálido, né? Olha só. Vou colocar outra cor, gente. Vou... Não sei. Vermelho. Ai, gente, não sei. Eu não... Não me dou tanto com vermelho. Essa cor é bem bonita. Ó. Cês acham? Cês acham? Vai essa mesmo. Filtrar pro marrom claro. Que agora a parte dos móveis, né? Aí fica um pouquinho mais fácil a gente fazer. A gente devia fazer um quarto infantil. Gente, isso aqui é a cara de quarto master. Mas aqui tem uma varanda maior, tem banheiro. Ai, quarto master também. Vai, gente. Moro irmãos aqui. Pronto. Resolvida a situação. Aí, ó. Acho que dá certo. Tem um cachorro chorando. Mas como a Latrice e a Mel estão aqui dentro, não são elas. Então, né? Já acalma aqui o coração. Então, tá de boa. Mas aí, por outro lado, eu fico triste porque tem um cachorro chorando. Pode ser no filme também lá embaixo, né? Não sei. Não sei o que tá passando. Mas se não for no filme. Aí pega, né? Vai dar uma pegada. Pronto, gente. Deixei assim o quarto, tá? E foi. Aí aqui vai ser de boa, tá, gente? Vai ser simples. Eu lembrei que ainda tem ali o quintal. Ainda tem o quintal pra fazer. Viu? Então, eu vou acelerar aqui um pouco. Porque eu acho que esse vídeo ficou muito grande. Eu acho. Eu tenho a impressão de que ficou muito grande. Não tenho certeza. Mas eu acho que ficou muito grande. Se tiver ficado muito grande, o que tem? Tem nada, né, gente? Porque eu vou postar do mesmo jeito. Postar igual, tá? Então, mesmo assim, é bom não postar tão grande assim. Porque vai demorar, né? Pra renderization. Tá bom? Mas é isso. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não sei se eu uso esse mesmo espelho. Acho que não. É porque tá filtrado pelas cores, né? Marrom claro e tudo mais. Pronto, vou usar esse aqui. Eita, eu tô gastando, gente. Tinha duzentos e poucos mil. Tem só cento e pouca agora. Quer dizer que eu tô gastando que eu tô papocando aqui. Mas eu não tô nem aí, gente. Eu não tô nem aí. Porque a gente tem um orçamento liberado. Então, vou gastar mesmo, tá? E é isso. Ninguém tá achando ruim, não. Ninguém tá reclamando, não. E eu vou gastar. Porque gastar é bom. Né? Quando é no The Sims, né, gente? Porque na vida real você fica depois, ó. Até na vida real, gastar é bom. Se você parar pra pensar. O negócio é, se for no cartão, depois você tem que pagar. Todo mundo fala, ai, mas tem no cartão. Mas e depois? Hein? Você tem que pagar. Você não vai gastar no cartão e automaticamente você não vai pagar o cartão. Tem gente que faz isso. Mas eu não faço. Então, mas tem muita gente que fala, ai, mas tu tem dinheiro no cartão, tá, tá, tá. Meu amor. O cartão de crédito é só nas últimas consequências, assim, da vida. Agora, no período junino, eu tô gastando muito com gasolina. Gente, gasolina. É a única coisa que eu tô, ó, papocando no cartão mesmo. Né? Porque gasolina... Meu carro é um pouquinho... Bichinho come. Pense como bichinho come, não. Bebe, né? Bebe gasolina? Ave Maria. Mas aí, né, depois vai dar certo. Pronto, gente, ó. Foi. Tá bom o banheiro, sim. Já tô já, ó. Nem sei porque que eu vou colocar aqui atrás, gente. Nem sei de verdade. Porque esse quintal aqui tá todo desorganizado. Eu não queria tirar essas árvores. Não queria. Era uma das coisas que eu não queria tirar. De jeito nenhum. Mas aí, eu acho que eu vou fazer aqui um espacinho do churrasco, ó. Tipo uma... Uma arezinha gourmet. Entendeu? Ó. Aí eu fecho aqui. Aí aqui eu só destruo aqui. Ó. Acho que vai ficar legal. E aí a gente vem pra cá como um churrasquinho. Né? Relaxa um pouco. Ou não. Se estressa também aqui, né? É um local universal. Você pode se estressar. Você pode relaxar. Né? Aí depende de você mesmo. Mas se você é estressado... Nem um pouquinho, enfim. Muito difícil eu me estressar. Eu sou estressado, gente. Mas não é muito também não, né? Que você olha e diz... Caraca, mas já tá... Não. Só é leve. Sou levemente. Estresse leve, de boa. Tranquilo. Confia. Confia bem muito. Ai, gente. Eu tenho que cercar esse aqui, né? Eu não vou deixar esse aqui aberto pra qualquer pessoa entrar. Não. Deixa eu cercar logo. Com essa, gente. Que é a mais moderna, assim, que eu conheço, né? Então vamos cercar. Eita. Pior que tem árvore no meio, né? Ó. Eu posso puxar assim. E fazer assim. E trazer. Que eu não quero também tirar as árvores, não, gente. Eu quero que as árvores sejam... Né? Um complemento pro nosso quintal. Ó, 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 ó. Aí. Deu certo. E fechou. Aí só entra e sai por dentro de casa, tá, gente? Ninguém pula esse muro, não. Porque se pular aqui, ó. Tem um dispositivo que libera fogo. Então se você pular... Se você pular aqui a cerca, o fogo vai, né? Enfim. Não preciso nem dizer. E o dispositivo, ele só funciona com seres humanos, tá, gente? Então se tiver um gatinho aí e pular a cerca, não vai acontecer nada. É só com seres humanos. Que horror, né, gente? Que horror. Tanto pra qualquer coisa. Pra gatinho, ó, seres humanos. Mas enfim. É só ficção mesmo, tá, gente? Ficção minha. Eu acabei de inventar aqui. Não levem para o coração. Tá? Enfim. Mas não pule a cerca. Porque se você pular, vai ser difícil de salvar. Ah, aqui é a piscina. Ó. Ai, gente, não aguenta mais essas piscinas. Vem quadrada. Eu não vejo a hora das novas piscinas chegarem. Eu só consigo pensar nisso. Eu não pensei mais nada, gente. Só nessas piscinas. Sério mesmo, ó. Eu estou vivendo e esperando essas piscinas chegarem. Porque vai ser uma evolução. Depois de 10 anos, né? Depois de 10 anos vai ser uma evolution. Estou meio ansioso, na verdade. Tá. Deixa eu botar esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ai, eu vou botar o mais escuro aqui em cima, sabia? Será que esse aqui fica legal? Ó. Esse. Ó. Fica assim, ó. Tipo uma casinha, né? Onde você vem comer um churrasquinho. É tipo isso. Deixa eu botar esse aqui. Deixa eu ver. Tem uma mesa que eu acho que cabe aqui. Uma mesinha pequena. Que é desse kit aqui, gente. Paraíso deserto. Tá aqui. Aí, ó. Aí. Eu acho que ela foi feita justamente pra isso. Pra complementar, né? Esse espaço. Aí, deixa eu colocar a iluminação. Agora não. Pera. Deixa eu colocar logo a mesa. Não precisa ser uma mesa tão grande, né? Ó. E a iluminação. Vou colocar duas dessas. Só que é a mesma ali da outra sala, né? E a mesma cadeira que eu coloquei ali na outra. Ó. Uma, duas, três, quatro. Será a gente que vai ficar de boa aqui, ó? Não. Vai ficar de boa, não. Vai ficar funcionando, não. Vou trazer mais. Dá pra usar essas aqui? Dá, gente. É só vir por aqui, ó. Assim, vir por aqui. Dá pra usar. O negócio é que na maioria das vezes eles procuram um caminho mais fácil. Então, às vezes, não dá. Mas dá pra usar, sim. Eles que são... São chatos. Ó, gente. Olha só. Ó. Eu vou só colocar aqui uma corzinha aqui em cima. Só esse aqui mesmo. Porque aí... Tcharam! Ó. Isso aqui é quintal, tá? Minha amores. Isso aqui é quintal. Eu acho que eu vou colocar essa mesma coisa que eu coloquei aqui. Eu vou colocar aqui do lado. Ó. E um quintalzinho bonitinho. Pronto, gente. Ó. Aqui eu já vou salvar, tá? Vou salvar também a casa e a gente vai fazer o tour. Tá bom? Ó. Vou salvar também a casa. Domus familiares. Devia botar dois. Domus dois. Deixa eu ver se... Ó. Domus familiares modernos. Mas é assim mesmo, tá? Dois quartos. Dois banheiros. Minha hashtag. Fica assim mesmo, tá, gente? Porque... É por causa do reshade, tá bom? E vou salvar. Se tiver algum problema, né? Eu vou e salvo novamente. Assim como sempre. Ou quando eu lembro. Tá? Beleza, gente. Vamos lá. Ó. Vou colocar o reshade. Porque eu sou reshader. Tá? Eu sou reshader. Que é um... Adorador do reshade. E vamos entrar. Aí. Ai, meu Deus. Eu não consigo. Pronto. Tchau, cara. Vai embora. Tu mora ali do outro lado da rua. Ah, ainda tem que reformar aquela, né, gente? Não tem aquela ali. Eita! Quase. Quase, quase, quase. Eita, ela não gostou de alguma coisa? Ah, não. Ela tá tensa porque ela é ativa e ela não está na atividade. Tá bom? Ó. Essa é a sala. Tá bom? Aqui uma divisória para o restante. Aqui, ó. Gente, eu gostei da divisão, tá? Aqui é o escritório. Ó, com portas francesas. E aqui nós temos o escritório. Com uma área bem aconchegante para você sentar e esperar ser atendido. Ou não, né, gente? Ou é só uma areazinha ali para o gato ficar arranhando o sofá. Tá? Não tem problema. Vindo para cá, gente, nós temos, primeiramente, a área do bar. Onde você faz a sua bebida favorita. E aqui o banheirinho, tá, gente? Ó. A Cláudia vai fazer cocô aqui. E depois eu vou colocar ela para tomar banho para ver se tá funcionando. A gente tem que testar, querendo ou não. Né? Então, acabou aqui. Ela vai tomar uma ducha. Vamos ver, gente, se vai dar certo. Se não vai ter nenhum problema. Aí, ó. Dá descarga. Foi lavar as mãos antes, né, gente? Porque ela é higiênica. Ela não vai diretamente tomar a ducha, não. Tá? Ela vai primeiro lavar as mãos. Vocês pensam que a Cláudia é o quê? E a ducha dá certo, tá, gente? Então, ó. Zero problema. Tá? Zero problema... Problema real. Tá bom? Agora vamos sair. Vamos sair daqui. Porque a gente vai na cozinha. Ó, uma cozinha meio galáctica. Tá, gente? Mas toda funcionalzinha. Esse aqui ficou piscando porque tem duas juntas. E essa é a sala de jantar. Tá bom? Toda... Ó, gente. A mesa posta, tá? Eu não coloquei lustre aqui porque já estava bem iluminado. Então, se eu colocasse ia ficar bem, ó. Já tem esses dois aqui. Aí ia misturar com esse. E ia ser uma papagaiada. Tá certo? Então, não coloquei. Beleza, gente. Vamos subir as escadas. Porque desse lado nós temos um quarto. Vamos logo pra ele, né? E do outro lado nós temos outro quarto. E o banheiro. Tá? Ó. Um quarto. Aí. Ai, gostei, gente. Tá bem, né? Eu gosto de misturar essas cores mais neutras. Eu já falei pra vocês que eu não gosto de nada muito. Ai, a Rita da Kombi, gente. Eu não gosto de nada muito. Não, não é pra cá pra fora, não, dedinha. Pera, deixa eu entrar de novo. Voltando. Não gosto de nada muito colorido. Eu gosto de... Olha. Eu esqueci a porta do quarto. Não tem problema não, gente. É um quarto secreto, tá? Entra pelo banheiro, ó. Aí, ó. Baula. Mas, cara, bom, a porta aqui é só tirar o armário. Né? Lá vai. Eu pensando que eu ia mandar direto pra galeria. Não. Eu não diria nada, gente. Bom. Aí aqui temos o banheiro, né? Óbvio. Banheiro grande, né? E ali nós temos uma varandinha aqui do lado de fora, gente. Que eu vou pra ela. Não tem nada. Só pra gente poder finalizar fazendo um churrasco. Acho que eu vou fazer um churrasco pra finalizar, gente. Grelhar. Não tem nem baião de dois pra gente fazer aqui. Uma sopa de nozes selvagens. Que eu acho que eu nunca fiz. Pronto. Uma sopinha de nozes. Aí a gente vai olhando a casa, recapitulando. Vendo aqui pela última vez no vídeo. Né? Eu espero que vocês baixem, tá? Gente, a casita. Agora a gente vai sair por onde? Por aqui? É. Ó, ali tem a piscina. Tá? E é só isso, gente. Lixeira. E a nossa área gourmet. Bom, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? Nem sei quanto tempo ficou, gente. Acho que ficou muito grande. Se tiver ficado grande, né? Ok. Se não tiver, me enganei. Tá? Se vocês gostaram, deixa o like aí. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.